Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô. E hoje é um videozinho que eu adoro fazer, que vocês gostam de assistir, que é comprensa 25 de março. Sim, eu fui lá 25 de março, mas foi uma ida muito rápida, gente, eu queria buscar uma coisa lá que vocês me deram a dica lá no Instagram. E o meu objetivo era ir lá ver se encontrava isso antes que esgote, por isso até que eu tô correndo fazer esse vídeo pra dar tempo de você encontrar. E aí, é lógico que acabei pegando mais algumas coisinhas, mas assim, eu tinha que trabalhar, foi um sábado que eu tinha que trabalhar, então, eu passei lá bem cedinho, corri pra pegar as coisas que eu queria, só fui em três lojas e voei pro trabalho, tá? Bom, mas antes de mostrar as coisinhas de lá, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui, gente, se inscreve no canal, porque sempre tem vídeos assim, vídeos muito bacanas, de coisas bem legais que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, é só clicar aqui, se inscrever e já dá seu joinha também, que você vai curtir esse vídeo com certeza, ok? Bom, gente, primeiro eu vou mostrar duas palhetinhas que não foi na 25, que eu já tinha comprado, numa lojinha aqui perto de casa, tá? São essas palhetinhas da Louis Ansi, são palhetinhas de oito cores, todas mates, tá? Ela vem em um aplicadorzinho e ela é assim, essa daqui já tem foto lá no meu Instagram com ela, e assim, gente, a pigmentação, ela não é top, não vou falar que é uma pigmentação top, mas é uma pigmentação bem digna pro precinho da palhetinha. Na loja que eu comprei ela foi oito reais, mas com certeza você vai encontrar em outros tipos de loja com preço mais acessível, tá? Então, essa daqui é a modelo B, tá? Que é essa que eu acabei de mostrar pra vocês, olha. E a outra que eu vou mostrar é a modelo C, e tem mais uma opção, tá? Que eu acho que é um pouco mais colorida. Olha, essa daqui é mais bonita, ó. Ó. Tá? Então, ela é bem legal, dá pra você levar a necessaire. Peraí que eu vou precisar de um lencinho. Pra eu limpar esse swatch, senão eu vou fazer uma confusão aqui. E outra coisa que também eu comprei numa loja que eu entrei aí, não sei qual, não sei aonde, é o batonzinho, comprei um só pra conhecer, é o One Click da Luizance, olha. Ele tem um sistema diferente, opa, de abertura, você empurra, e ele é nesse formato aqui, em bastão, bem legal, bem chique, essa cor aqui que eu escolhi, é um rosa bem gritante, 07, tá? Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Ele tem uma textura cremosa, mas bem pigmentada, tá bom? Então, esse daqui é da coleção One Click da Luizance, tá? Não é, as três coisas são da Luizance, né? Mas eu comprei separadamente, tá, gente? Então, vamos lá, na 25, a primeira loja que eu fiz foi a Navarro. Vou tentar não enrolar mais, vou botar aqui na sacola. E eu fui lá porque eu queria especificamente encontrar lá, opa, esse kit de sombras aqui, essa paleta Nudes 2, da Belly Femme, e eu queria na versão 1, são duas versões, tá? As duas são totalmente opacas, e a versão 1, ela é de tons mais neutros, tá? Olha, ela é assim, metalizada, aqui é a versão 1, e ela é só tons de marrom, olha, tá? E olha, eu não gostei da pigmentação dela, tá, gente? Ó, tá vendo que ficou toda esfarelada aqui no meu dedo, ó? Eu não gostei disso dela, fiquei um pouco decepcionada, na verdade. Vai funcionar com primer, mas, ó, ela fica um farelo no dedo, tá vendo, ó? E pra você passar, é só esfarelher, eu não usei ainda, na verdade, tá? Mas pra você passar pra pálpebra, eu acho que vai ficar difícil. Ela foi R$19,00, então, só pela embalagem metalizada, tal, não é a mesma qualidade de uma embalagem da Urban Decay. Você mexendo nela, você percebe, tá? Eu tenho uma original aqui da Urban Decay. Ela é bonitinha, mas eu esperava sombras um pouquinho melhores pelo preço dela. Já vi ela em outros lugares por R$25,00, R$30,00, tá? Dá pra usar? Dá, mas eu esperava um pouco mais. E aí, como eu tinha que alcançar o limite de compras na Navarra, que era no mínimo 12 itens, eu não queria gastar muito, não. Então, eu peguei cílios da Macrylan. Ó, a Macrylan tá lançando essa coleção de cílios, que são cílios de melhor qualidade, tem a basezinha transparente, então ele fica mais discreto. E eu tô usando um desses aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é um cílio de cantinho, tá? Porque eu tenho dificuldade com cílios, porque meu olho é muito úmido, então a cola não segura. E eu resolvi testar esse, eu gostei bastante. Aí aqui não tem, eu não achei código, mas tá aqui, ó. De canto externo. Eu comprei três desse daqui, não tá no meu olho. Comprei dois desse daqui longos e curvados. E comprei mais dois cruzados e crescentes, tá? Os preços, deixa eu ver se eu acho aqui. Cílios. O de cantinho foi R$1,90 cada. E os outros foram R$2,20 cada, tá bom? Aí eu comprei mais desses lencinhos miniaturas aqui da... Da Ruby Rose. Agora eles têm essas versões Pocket. Eu já tinha visto, acho que eu já mostrei aqui até. Mostrei lá no meu Insta, tá, gente? O lançamento. E cada um desses foi R$2,20, se eu não me engano. R$2,50 cada pacotinho desse. E aí eu peguei dois. Peguei um batom da Queen, da linha Nova 12 Horas, tá? Peguei só esse, que era a única cor lá que me agradou, que ainda tinha disponível. Essa cor aqui... Não vou enxergar nunca a cor, tá? Ó, não tirei o lágrio ainda, mas eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Olha, ele é um vinho bem... Bem bonitão, assim. Parece um caberninho. Eu adoro. E eu peguei esse lá. O batom... Batom líquido foi R$5,98. E pra dar o volume de coisas, eu peguei um pincelzinho desses de boca, tá? Que esse pincel aqui foi R$2,10. Então isso foi na barra. Oba! Aí eu fui na FIF, lógico, que é onde era o meu objetivo a princípio. Na FIF foi a única coisa que eu comprei que não era de maquiagem. Eu fui nas duas da FIF, tá? Eu fui na FIF, que é do lado, pertinho da Navarro. E fui na outra, do outro lado da... Da... 25 de Março, na Pequeniminha, tá? Então eu comprei esse copo, gente. É da Jeff Design. Eu queria muito um copo desses térmicos. Só que eu acho tão caro, tão caro. Inclusive lá da 25 eu já tinha pesquisado. Um tudo bem que é bonitinho. No seu tema eu achava muito caro. E aí eu comprei esse lá. E eu achei o preço mais barato. Ele foi... Deixa eu achar a notinha certa. Ele foi R$12,99. Garrafa com tampa, na verdade. Tá? Uma garrafinha térmica. Dá pra ir... Aqui diz que dá pra ir micro-ondas. Dá pra ir... Também não sei aonde. Ah, tem tudo aqui, ó. Em algum lugar eu li. Aqui, ó. Freezer, lava-louças e micro-ondas, tá? Então achei baratinho. R$13,00 lá na... Agora vamos ao que interessa. É lançamento da Ruby Rose. A Ruby Rose lançou umas paletas. Já estão abertas aqui, gente. Porque essa paleta é um saco de sair dentro da caixinha. Mas olha. Vim aqui nessa caixinha. Acho que são umas cinco opções dessas paletinhas, tá? Essa aqui é a Nude. Essa aqui é a Durable. Ou a Durable. Não sei como é que se pronuncia. E essa daqui é a Natural. Tá? Ela tem uma configuração de letra e de nome parecido com a linha da NYX, tá? E as paletinhas são assim, ó. Olha. A embalagem é fraquinha, tá, gente? Não é uma super embalagem. Ó, vem com um aplicadorzinho. E essas são as cores da Natural. Tá? A maioria das cores, ela mistura cintilantes com opacas, tá? Gostei da pigmentação, da textura delas. Então, essa é a Natural. A próxima é a Nude. Ó. Ela é assim. Ó. Também mistura cores opacas. Tudo inspiração das negras, né, gente? Agora a gente vive nessa... Nesse desespero de só não ver esse preto. Como é que é? Não vi aí. Ó, é bem pretinho. E a última que eu comprei pra testar é a Adorabla. Adorabla. Ah, vocês me corrijam aí como é que é o jeito mais certinho de falar. Que é essa daqui que ela é mais coloridinha. É a única que tem... Mais coloridinha, mas é um coloridinho que dá pra morena, né, gente? Tem, ó, um super azul, um verde, um rosa legal, olha aqui. Lindas, né? Eu achei muito lindas. E cada uma foi R$8,99, tá? R$8,99 lá na... Peguei dois pozinhos da Ruby Rose. São tons clarinhos mesmo. Minha intenção foi essa. Tá? O mais clarinho, esse daqui é o PC01. Eu acho que é pra... Eu quero tentar usar como... Não tá sem cor, como é que se diz? Translucido. E essa daqui que é um tonzinho um pouquinho mais claro é o PC03, tá? Cada pozinho desse foi R$3,59. Muito baratinho, né? Por isso que eu já aproveitei e peguei as duas. Aí, vamos a algumas novidades. Eu acho que a novidade é essa base mate da Luizance, gente. Ó. Tá lançada essa daqui. Tem, acho que tinha nas duas afifes, tá? E ela custou... Base... Líquida mate Luizance. R$5,39. Eu comprei na cor 2, que muito dúvida de cor, não tinha provador. Tem só essa linhazinha aqui, que não diz muita coisa. Quando eu abri, eu achei a base extremamente vermelhinha. Mas na pele eu acho que rolou bem. Não passei ainda, só passei um pouco no queixo. Eu achei que ela ficou com uma textura sequinha, tá? Então, eu vou testar. Ponto pra vocês. R$5,39. Base mate da Luizance. E vamos aos batons. Sempre tem que ter batons. Inclusive, o que eu tô usando, eu vou mostrar pra vocês. Eu achei mais duas cores... Gente, eu tô muito no nude. Eu tenho que fazer várias comparações de nudes pra postar pra vocês. É que eu tô sem tempo, mas eu vou fazer, tá? Peguei os dois nudes da linha 12 horas da Queen, tá? Esse daqui é o 19. E esse que eu tô mais escuro é o 18. É esse mesmo. Lindo, né, gente? Então, é o 18. Não, é esse. Ó a cor, Rosane. Presta atenção. É esse aqui. Esse que eu tô. 18. O mais claro, 19. Ah, esse fica mais rosadinho. E esse é mais caramelo. Eu adorei. E, né, Lysance é... Lysance não. Tô confundindo tudo, gente. Queen. Queen, batonzinho da Queen, nota 10. E peguei dois a felicitar também os nudes que eu queria muito experimentar, tá? Que um é o Greta. Deixa eu ver qual que é o Greta. Esse é o Greta, mais escuro. Deixa eu fazer o swatch aqui, né? Um posto de swatch. Ai, é lindo. E o outro é o Lauren, tá? Isso mesmo, né? É o Lauren. E eu vou... Ah, já vou falar os preços pra vocês, tá? Lá na Fifi. A última vez que eu fui na Fifi, ainda não tinha chegado esses batons. Então, ontem chegaram e eu peguei. Os batons da Queen, eles foram R$6,59 cada. Um pouquinho mais caro do que na Navarro, tá? E os da Felicitar foram R$12,50. Aumentou um pouquinho também, porque era mais baratinho lá, se não me engano, né? Então, aumentou um pouquinho. E pra terminar, Fifi... Ai, Rezana, pelo amor de Deus, o que você foi buscar lá? Gente, fui buscar os corretivos novos da Ruby Rose. Maravilhoso! Ó! Gente, vocês me avisaram no Instagram, vocês me deixaram doente, sonhando com isso aqui. Eu fui até lá pra isso aqui. Gente, a Ruby Rose lançou esses corretivos. Olha a embalagem. Chama Naked Skin. Naked Skin. E aqui diz que é de alta cobertura. Eu peguei três cores, tá? Eu peguei a L3, que é essa daqui. E é o seguinte, eu não queria dar spoiler, mas eu vou ter que dar. Peguei a L4. E peguei a L5. Lá na loja, eu vi que tem a L1, que é bem clarinha, gente. É branquinha. Então, você, menina branquinha, que não consegue, ó. Então, aqui tá. L3. Ficou perfeita em mim, perfeita. L4. Ficou boa em mim também, já dá um efeito iluminador. E L5, que escureceu um pouquinho, tá? Dá pra uma pelinha um pouquinho a mais que eu. Dá pra fazer uma mistura e tal. E, como eu ia dizendo, eu vi uma lá, acho que é a L1, que é bem clarinha. Então, você que tá reclamando, que não tem pra pele clarinha. Você que é branquinha. Branquinha, 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 acho que você vai gostar, tá? E tem um tom que é L15, que eu cheguei a passar na mão. E ele fica mais escuro do que esse que é o L5, tá? Então, deu certo. Cada um custou muito barato. Muito barato. R$3,99. Cada um. Falei, gente, isso aqui não é possível que isso vá dar certo. Eu tô usando hoje, tá? Eu tô usando. E eu já fiz uma make mais cedo. Eu tive que sair pra igreja e tal. Fiquei com algumas horas e ele aguentou. Agora eu fiz, retoquei toda a minha pele pra fazer essa maquiagem pra gravar vídeo. Passei de novo e ele tá aqui, tá? Não sei ao longo das horas. Eu sei que ele deu uma cobertura legal a princípio, tá? Em cima da base. Preciso fazer mais testes. Mas por R$3,99, gente, isso aqui é ouro. É ouro. A princípio, eu amei, tá? Textura facinha de espalhar. Não fica melado. Vamos ver depois essa questão. Duas questões que eu quero analisar. A duração e a resistência. A lágrima que eu já acabei de falar aqui no vídeo. Que eu lafiquei junto, né? Bom, da FIFI foi isso. Tá quase acabando. Não se desesperem. Não se descaberem. Que agora eu vou falar da última loja que eu fui. Que foi a XPZ. Que eu passei lá correndo. Correndo. Mas eu tive que pegar alguma coisinha. E eu peguei só a bobagem lá. Só a bobagem lá. Peguei pra testar a base nova da FENSA, tá? Essa daqui é a cor bege claro. Às vezes ela parece amarela. Às vezes ela me parece rosada. Depende da luz. Ela não é mate, tá, gente? Eu sei que ela é cremosa. Mas eu já ouvi falar bem dela. Então eu quero testar. E essa base foi R$7,40. Aqui diz que ela tem efeito natural. Vamos ver, né? Saberei. Peguei um pozinho da Playboy. É um pó... Ele tem... Eu peguei porque ele é bonitinho. Confesso que eu peguei porque ele é bonitinho. Tá? E ele foi R$9,00. Tá ligado. Mas ele é bonitinho. Então, não sei se é... Ah, quase nem sabe o produto aqui. Mas... Foi a frescura do dia que ele fez. Abafa, né, gente? Abafa. Comprei esse blush da Ruby Rose. A Ruby Rose tá com muitos produtos de pele. A Ruby Rose tá... Quem viu meu vídeo de... Produtos que me surpreenderam? Se você não viu, vá lá. Tem lá Ruby Rose. Que a Ruby Rose tá me surpreendendo demais. Eu não tô conseguindo abrir isso aqui. Isso tá me irritando. Pera aí, minha gente. Eu já vou resolver isso. É já. Então, e eles estão realmente se superando em produtos de pele, né? Eles lançaram vários produtos nesse formato baked. Só que esses produtos, gente, tem, por exemplo, o pó compacto, os iluminadores, os blushes. Eles são mais compactados pra se manter firmes, né? Então, se tiver muito difícil de extrair, vai, vai, fustando, fustando até que uma hora o produto sai. E eu peguei esse blush aqui que eu achei super bonitinho. Tá? E a cor dele é a... É a 3. Acho que é a 3. Não dá pra ver direito. É a 3. E ele foi blush mosaico Ruby Rose. 5,85. Tá? E pra finalizar, eu comprei um pincel da Miss Fran. De um pincel que eu comprei dessa vez. Ele é petititico, olha. E eu achei legal pra fazer correção de corretivo. E esse pincel aqui é fofo, mas eu achei um pouquinho caro. Ele foi 10 reais. Ele é o preço dos batons... Dos batons. Dos pincéis de tamanho normal. Então, fazer o quê, né, gente? Mas é isso. Só foram essas as minhas... É muita coisa, né? Com uma passada tão rápida. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vou deixar no meu blog o endereço das lojas que eu passei pra você ir lá, tá bom? Se você tiver dúvida com relação como chegar e tal, É só colocar o endereço no Google que você vai conseguir se localizar. Se você quer saber mais dicas sobre ir a 25 de março, eu tenho um vídeo bem legal. São dicas pra você não entrar em fria lá na 25. É só passar e dar uma olhadinha. Certo? Gente, brigadão de ter me assistido até agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha aí. Deixa aqui suas dúvidas, seus comentários. E me segue nas redes sociais pra gente não perder contato. E a gente se fala no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!